Bom dia meus abençoados por Deus, tudo bem? Hoje tem algo de bom, algo abençoado, que é o meu bom dia para cada um de vocês, você que tá aí do outro lado do mundo, que agora é de dia aqui, aí tá a noite, mas amo cada um de vocês, um Cristo Jesus, tem um dia mais abençoado do que esse meus abençoados. Então, quero dizer que graças a Deus, mais um dia para você que me ouve, que me olha aí pela telinha, tô importante, hein? Glória a Deus, mas quero trazer algo bacana, especial, em primeiro lugar minha presença e segundo meu bom dia, que um dia abençoado, cheio de vitória, cheio de bênçãos para cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Mas quero tá trazendo aqui, olha só meu povo, um presente, sabe? Um presente, mas esse presente, olha, olha só, essa marca era a marca que eu queria comprar para mim, mas comprei, comprei, comprei presente de aniversário, presente de casamento, tem uns vídeos aí atrás, né? Esse é o meu presente de consumo, deixa aí, eu já tirei da caixa, porque ela tava bem durinha para tear, chegou essa semana, aí, olha só, olha só minha batedeira, meu povo. Olha só, essa cor aqui é amarelo camargo, olha só, amarelo camargo, olha só, meu povo, olha, sente a pressão, sente a pressão da minha máquina, ó. Hum, então nada mais justo do que eu mostrar para vocês o meu presente que eu mesmo me apresentei, certo? Olha só, olha só, olha só, essa minha câmera tá uma benção. Aqui, deixa eu levantar ela, aqui, ó, para levantar ela, olha, 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 hahaha. Ei, lá, lá, olha, olha, gente, olha, gente, olha, gente, que lindeza, não? Hum, para fazer meus bolos, que apesar que eu não sou muito de fazer bolo, mas a minha filha é consumidora de bolo, olha, vem todas essas coisas, meu povo, ó, para mexer massa pesada, para mexer pão, para mexer massa de pão, apesar que eu gosto de pão feito na mão, olha, 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 ficou linda, gente. Olha a potência dessa máquina, olha, maravilha, né? Gostaram, meu povo, da minha, do meu presente, do meu presente de casamento, que eu mesmo me apresenteei, meu presente de aniversário? É, essa pateleira eu fui nas lojas aqui na minha, ainda vem essa tampa linda, maravilhosa, ó, e acrílico, coisa linda. Eu fui aqui nas lojas da minha região, e estava quase 300 reais esta batedeira. Você vê, viu? Você vê. E aí, pelo site aí, que as minhas filhas costumam comprar as coisas, aí entrou uma promoção, olha, não sei que site que é não, aí, ó, entrou uma promoção, peguei ela por 176 reais. Eu estava até com o preço aqui, peraí. Eu tinha marcado o preço, ó, 176. Porque ele não tem como ter nota fiscal, né? Porque paga no boletim bancário. Olha, tá vendo? 176. Quase 300 reais nas lojas, como Casa Bahia, como Ponto Frio, essas lojas aí. E aí, tudo caro, tudo caro. E olha, já testei ela assim na tomada, não usei ela ainda, porque chegou essa semana, mas a potência, ó, maravilhosa. Então, é isso aí, meus abençoados, que fica aí nesse dia de quinta-feira, maravilhoso, abençoado. E até o próximo vídeo, assim querendo o nosso Deus. Beijo, meus abençoados.